Na verdade, eu pensei aqui uma coisa e acabei perguntando outra, mas se aplica, ele vai ser substituído pela morte, então ele não vai ser substituído por uma renúncia como foi o quadro anterior. Não, de jeito nenhum. Um fofo. O próximo que vem no lugar já não tem um terço dessa humildade que ele tem. Esse próximo já vem naquela linha que a gente conversou na entrevista com o Mastral. Seria o fim dos tempos. Ele vem meio que sabendo a missão dele ou por acaso ela entra no caminho dele? No fundo, ele sabe as missões, mas como já é uma pessoa cheia de ego e ele vai ter o trono, que é onde ele vai poder explorar todo esse ego, vai juntar o útil e o agradável. É um exemplo, esse bebezão tem todo o poder nas mãos, mas continua na mesma humildade. Então, perante a espiritualidade, é a pessoa corretíssima para estar onde ele está. Não jamais vai sobrecarregar, deixar o ego, a arrogância tomar conta. O que vem, ele vai vir camuflado de um bom anjo, mas quando acessar os poderes ali dentro, é onde a máscara cai e começa o inferno na Terra. Infelizmente. E eu vejo esse, depois dele, que há de viver muitos e muitos, esse novo que vem depois desse, é uma alma que consegue entrar em conflitos e vai criar um inferno primeiro com eles próprios mesmo. Com eles mesmo. Então, vai contaminar a própria tribo primeiro para depois ir lançando o veneno para fora. Interessante isso, porque uma coisa que eu ia comentar é que sempre que a gente fala do Papa, a gente já conversou sobre isso em outros episódios, tem uma grande parcela de pessoas que odeiam o Papa. E, às vezes, os argumentos é porque esse Papa é um Papa mais liberal, vamos dizer assim, mas na verdade... Tem uns Papos que ele é de esquerda, eu acho um absurdo isso. Como assim, esquerda? É, porque a galera está tão polarizado o sistema econômico em questões de esquerda e direita, né? E a galera fala, ah, ele é um padre comunista, que é uma grandissíssima groselha, né? Porque a caridade, então, agora é de esquerda, né? Sim, sim. O que as pessoas querem? Ele quer paz, ele não importa, preto, pobre, rico, ele tem um amor assim, sem distinguir. Eu sinto um pouco que, às vezes, a questão, por exemplo, porque esse pessoal ainda tem um certo preconceito, por exemplo, contra homossexuais. E aí, esse Papa é um Papa que, meu, todo mundo vem... Agregador. Todos vêm a mim, né? E aí, o pessoal fica um pouco revoltado e diz que ele é comunista e satanista. Satanista. Não é uma dúvida dele? Ele é comunista e satanista? Só pra gente saber... O cara faz um puta discurso, não. Não, só, às vezes, eu tô aqui, quem sou eu, pra saber? Às vezes, o cara da bandeira do Brasil sabe melhor do que eu.